A imunização contra o HPV neste ano foi inserida no calendário de vacinação. E diferente dos anos anteriores, as meninas de 9 até 11 anos de idade podem procurar as unidades de saúde em qualquer período e receber as doses da vacina. O intervalo também mudou, agora é de apenas 6 meses. A meta de imunização só para um arama é de aproximadamente 2 mil meninas. A partir de 2016, de janeiro de 2016, não há mais períodos de intensificação de campanha como ocorriam nos anos anteriores. Agora, a vacina contra o HPV está disponível diariamente nas unidades de saúde. A gente não vai ter mais períodos de campanha contra o HPV. Agora, já entrou na rotina de vacinação das meninas. Mesmo que ela foi inserida no calendário de vacinação, vocês ainda têm uma meta de imunização? Sim, a nossa meta é de imunizar 95% das meninas na faixa etária preconizada, que são as meninas de 9 a 11 anos. Essas meninas, elas, nos anos anteriores, procuraram essa vacina? Como que foi a adesão? A adesão, aqui em Umarama, na nossa regional, como em todo o Brasil, não é muito alta. A gente tem uma adesão apenas de 60% a 70% das meninas vacinadas. E para esse ano, o que vocês esperam? A gente espera atingir os 95%. E são quantas doses? Como que essa menina deve procurar e proceder na unidade de saúde? Olha, são apenas duas doses, né? É feita uma dose, aguarda-se seis meses e faz a segunda dose. Só ela chegar em qualquer unidade de saúde, pode ser acompanhada com a mãe ou mesmo sozinha, se ela tiver interesse, ela pode ir levar um documento de identificação, cartão de vacina, que vai ser aplicado. Mas antes o esquema de imunização era diferente? Sim, era um esquema de três doses, com a terceira dose sendo feita cinco anos após a primeira. Hoje mudou porque pesquisas comprovaram que a terceira dose aumentava muito pouco a imunidade. Então, optou-se por deixar apenas duas doses. Mulheres fora dessa faixa etária também podem tomar a vacina? Ela também tem eficácia? Sim, tem eficácia. O ideal é que tome a vacina antes de iniciar a vida sexual. A atividade sexual, por isso, é preconizado pelo Ministério da Saúde, meninas tão novas tomarem a vacina. Mas todas as mulheres deveriam tomar. Mas infelizmente não está disponível na rede pública para todas as mulheres, somente para as meninas de nove a onze anos. E as meninas dessa faixa etária, o que elas devem levar na unidade de saúde para tomar a vacina? Documento de identificação e cartão de vacinação.